Você recebeu sua Mini Pro PTZ e quer umas dicas de como utilizar sua câmera? Então vem comigo que hoje eu vou mostrar pra você na prática alguma das funcionalidades dessa Mini PTZ. Começando pelas conexões. Na parte traseira você encontra uma entrada de conector de energia 12V. Lembrando que essa PTZ vai com fonte estabilizada a bivolt. Logo ao lado temos uma saída Mini Jim 8 pinos, protocolo RS-232, pra conectarmos a PTZ a uma controladora. Ela vai com adaptador de entrada e saída Mini Jim 8 pinos pra você anexar o extensor e mudar de protocolo RS-232 pra RS-485. Seguindo temos a porta de rede, saída STI, saída HDMI, saída USB 3.0 e pra finalizar a saída de áudio. Olhando todas essas conexões você já percebe que essa PTZ é completa pra você conectar sua controladora se quiser e puxar saídas de áudio e vídeo pra sua produção. E outra coisa, a Mini Pro PTZ também vai com o suporte de fixação. E assim que você fixar ela no ponto estratégico do ambiente que você vai produzir, você pode começar a conectar os cabos. Então vamos simular agora um ambiente de streaming. Eu não vou usar uma controladora nessa demonstração. Apenas o controle remoto que vem junto da sua Mini Pro PTZ. Primeiramente conectei o cabo HDMI na PTZ e numa placa de captura USB 3.0. Como ela tem entrada e saída HDMI, eu posso puxar a imagem pro monitor de referência também. Como eu vou utilizar um lapela wireless pra minha transmissão, eu coloquei o receptor conectado na entrada de áudio da minha PTZ e o transmissor com lapela fica comigo. Se você for utilizar via porta de rede, primeiramente conecte o cabo na sua PTZ e via IP você já consegue controlar a sua PTZ sem a necessidade de um software ou mesa controladora. E o IP da sua PTZ você encontra no manual. Mas vamos controlar a PTZ via controle remoto. Então antes de mais nada, vamos entender todas as funções que você pode acessar com ele. No primeiro botão superior temos o botão de reset de posição da sua PTZ, onde ela executa o modo teste, pan e tilt. Ao lado temos o botão de flip, onde ele inverte a imagem na vertical. E pra finalizar os três botões superiores principais, temos o botão de liga e desliga. Com o controle remoto você pode controlar até quatro câmeras individualmente. Pra selecionar cada uma das câmeras, existem botões de 1 a 4 na parte superior do seu controle. Clique em menu pra ver todas as opções de controle da imagem da sua PTZ. Na aba de exposição, que é a primeira, clicando com o botão na seta direita, você encontra as prioridades de abertura e velocidade. E também pode estar configurando pra alto pra ter configurações automáticas de exposição, caso você esteja trabalhando em ambientes com uma luz inconstante. Fora isso, você também encontra ajuste de backlight, remoção de flicker 50 e 60 Hz e ajuste de gama. Em color você tem as opções de controle de cor da sua PTZ. Em Noise Reduce, você tem as configurações pra redução de ruído. E já no System Setup você encontra uma das abas mais importantes no menu. Aqui você encontra opções importantes como o protocolo que você pode utilizar, como o Visca, Pelco P e Pelco D, um endereço pra operação da câmera e a saída de transmissão. Todas as configurações feitas podem ser sempre resetadas pras configurações de fábrica na aba Default Setup. E pra sair do menu é só ir em Exit e apertar a tecla da direita. Nas teclas centrais você vai encontrar o PLC, Menu, Preset, Reset e a tecla Central Home. Agora vamos programar os presets pelo controle remoto, lembrando que você pode escolher até 9 posições por câmera. Coloque sua câmera na posição desejada, pressione a tecla Preset e em seguida escolha a numeração de 1 a 9. Pra deixar outras posições predefinidas é só repetir essa sequência. Pra chamar as posições gravadas, siga o procedimento, pressionando as teclas de 1 a 9. Pra apagar a posição já gravada, pressione o número correspondente e em seguida aperte o Reset e o número escolhido novamente. Ainda no controle remoto você tem o ajuste de foco e zoom, onde você pode fazer o ajuste de foco fino, de longe e perto, além do automático e manual. No zoom você tem o controle de zoom de wide e térmico. Com os seus presets definidos, PTZ conectada ao seu PC e software de transmissão, você já pode começar a transmitir e a gravar com a sua Mini Pro PTZ da Worldview. Tchau!